Música 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 Em Música 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 Bem, hoje eu vou fazer um vídeo, eu vou começar a minha casa. Eu vou fazer um vídeo de novo, eu vou fazer um vídeo de novo, então eu vou fazer um vídeo de novo. Para fazer um vídeo de novo, eu vou fazer um vídeo para fazer um vídeo de novo. Então, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é? O que você está com a postura, você está passando para a postura. Olha pessoal, está colocando um vídeo, o que você está com o vídeo? Eu acho que agora está bastante. Olha pessoal, está colocando um vídeo agora. Olha, está colocado agora. Agora, está sete 4 minutos e agora. Sao pessoal! Ata que está sendo colocada, o esposo está ficando fechado. Agora, temos um encontro que o esposo. Ata que está ficando fechada, mas agora o esposo está ficando feito. Então, nós vamos encontrar a próxima. Agora, nós vamos fazer a finalização. Então, você vai encontrar a finalização. Eu fiz um encontro com o chai. Não tenho feito uma chai. E a finalização que está ficando. Minha chai cozinha. Depois de uma hora que eu quero dar uma receita para a gente. Depois de um pouco mais de uma hora que eu quero dar uma receita. Olha pessoal, eu者 e pedi um pouco tempo e eu estou comendo. Veja, eu tenho bebida e chai, pastinha e eu fiz de comida. Não tenho um pouco tempo, mas não tem nada de comer. E eu estou com você e eu estou comendo. Como você está aqui, eu estava me interessando. Olha pessoal, eu estou comendo o café de piaz e tomata. E comendo também um pouquinho mais um pouquinho mais um pouco. A gente vai comer um pouco de frango de pôr. Vamos comer um pouco de frango de pôr. Vamos comer um pouco de frango de pôr. Olha, eu estou preparando o pôr. dasas, eu vou comer agora eu vou comer primeiro então amigos, nas c weder, eu vou ela eu pedi bacto eu me plantei com o onze eu vou comer anze que eu ganhei anze que eu lhe dou euei mas um coisa que eu lhe dou então ela meza anze ele foi uma coisa que recebe-se a gente precisa de novo agora vai fazer o meu blog você pode me ajudar a like se de conhecer se inscreva a minha amiga se inscreva no canal